Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu trago mais um perfume da Renaudet, mais uma comparação, que vocês me pediram pra fazer comparação desse. Eu fiz o do 21, que eu inspirava no hipnose, e vocês me pediram pra fazer desse aqui, do Anjo Demão. E eu adquiri, né, tô adquirindo algum, agora que eu tô sabendo que vai sair de linha, né, pelo menos é o que circula por aí. Então, eu tô adquirindo os que eu me identifico, os que eu gosto, né, tem alguns que eu não gosto do perfume, né, do... O... né, a inspiração. E aí, é... não me interessa também, né, ter o perfume contra o tipo. Então, eu tô pegando assim, os que eu gosto, é... tem o da... da Gabriela Sabatini, que eu tô vendo muitos comentários, muitos comentários, assim, bons, né. Eu tive o Gabriela Sabatini, e aí eu desapeguei porque era um dos perfumes que eu irritava muito, atacava a rinite, assim, uma borrifada. Eu já tava sufocada, já começava a corizar, os olhos ficavam vermelhos, eu não parava de corizar. Até mesmo do antialérgico demorava, assim, pra passar. Então, eu até desapeguei do próprio Gabriela Sabatini, né, mas eu... escutei pessoas falando que o da Rinude é melhor, é mais docinho, um pouco mais doce. E eu tô curiosa nele também, né, vou ver aí se eu pego depois. E, é... assim, Anjo Demond, vocês sabem que eu sou apaixonada por esse perfume, né. Eu amo esse perfume, é um dos perfumes... já até passei daqui. É um dos meus perfumes preferidos, assim, da vida, né, o Insolance, o Anjo Demond. São perfumes que eu quero ter sempre, porque eu amo de paixão. E o meu até tá escurecendo, gente, ó, era mais claro, já tá escurecendo. Quanto mais escurecendo, quanto mais ele escurece, melhor ele fica. E esse perfume tem tudo que eu gosto, né, ele é um perfume incensado, é um perfume doce na medida certa. Ele tá atalcado, ele tem açafrão, né, e... É um perfume maravilhoso, assim, tem especiarias e é um perfume divino, divino. Muito gostoso desse perfume, eu amo esse perfume. Amo, amo, amo de paixão. E, é... o da Rinude... Gente, é... pra ser sincera, na saída dele, eu não achei ele tão parecido, não. A saída dele é muito, muito diferente. Pra mim, nem lembra... O Anjo Demond. A saída dele me... me remete a mato pisado, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas... Como eu cresci no interior, e aí tem aquelas coisas, né, aquelas... Aquelas... crenças, não, aquelas... aqueles rituais, né? É de... Você tem uma machucada e pega uma folha, geralmente mastruz, é uma delas. Machuca a folha num pano e coloca no lugar, ou se foi um inchaço, uma ferida. Eu tenho muita lembrança disso no interior, né? E ele me dá essa lembrança de... De mastruz, justamente mastruz, machucado, né? Pra botar no ferimento, assim, ou no inchaço da perna. Eu lembro disso. É essa a sensação que eu sinto quando eu cheiro o Anjo Demond. O número 26, né? Aqui, gente, ó. É o número 26 mesmo. Porque como eu comprei vários, daqui a pouco eu vou até ter comentários que eu peguei um só e fiquei fazendo vários vídeos, né? Não duvido nada. Brincadeiras à parte. Mas nesse mundo tá de tudo, né? Então, assim, esse realmente é o 26, ó. Gosto de mostrar tudo que eu tô falando, né? Então, assim, ele tem aquele cheiro de mato pisado, machucado, na saída. Que não me lembrou nada. E aí, eu... Nossa, já quebrei, gente. Eu sou mestra em fazer... Ó, já quebrei. Eu sou desastrada, muito desastrada. Já que eu... Eu sou muito desastrada. Isso só acontece comigo. Então, e... Eu fiquei assim, poxa, gente. Muita gente me falou que o perfume parecia o Anjo do Irmão. E que era muito parecido e tal. E bateu aquela decepção porque o hipnose, pra mim, foi uma grata surpresa. O hipnose, pra mim, na minha opinião, eu acho melhor até do que o sexo womanite. É muito melhor fixação, projeção, assemelhança olfativa. Eu acho muito, muito melhor do que o sexo womanite. Apesar que eu gosto do sexo womanite. O meu, infelizmente, oxidou. Não tá o mesmo cheiro. Ficou bem fraquinho o cheiro. E o líquido tá muito, muito, muito escuro. Esse realmente não melhorou, né? O líquido escureceu, mas ele não melhorou. Ele ficou realmente perfume fraco. Ele não tá mais o mesmo cheiro. Mas, enfim. Aí, eu fiquei decepcionada com esse aqui, né? Eu disse, poxa, eu achei que era, né? Que ia ter mais um, né? Pra não gastar o meu original. O meu, né? O original, ele não é falsificado, né, gente? Ele é inspirado. Mas, pra não gastar o meu Anjo do Irmão, eu, né? Achava que tinha encontrado um pra, né? Usar e economizar o meu. Aí, ainda tá aqui o cheiro de mato pisado. E aí, foi passando as horas, passando as horas, passando as horas. E, depois de, mais ou menos, uma hora, apareceu o Anjo do Demôn. Uma hora. Ele começou a aparecer aos poucos, né? Aos poucos, ele foi surgindo, surgindo, surgindo. E, depois de uma hora, ele estava o Anjo do Demôn perfeito. Perfeito, assim. Porém, eu ouvia muita gente falando de perfumes que ficavam com cheiro de borracha queimada, né? Eu achava estranho, nunca tinha acontecido comigo. Tinha gente que dizia assim, ah, esse perfume, minha pele ficou com cheiro de borracha queimada. Enfim. Só que aí, eis que, surgiu um, que ficou com cheiro de borracha queimada na minha pele. E aí, ficou aquele cheiro no fundo de borracha queimada. Eu fiquei assim, meio, sabe? Aqui ainda não tá. Mas, assim, não é aquela coisa, assim, muito proeminente, que não dá pra usar o perfume, não. Tá? Dá pra ele usar. Dá pra usar tranquilamente. Eu vou usar, né? Tranquilamente. Mas, porque eu gosto muito da fragrância. Eu apliquei ele aqui, vou até ver se já tá... Aqui, aqui já tá um cheiro do Anjo do Demôn, mas com esse fundo de borracha queimada. E aí, ficou aquele cheirinho de borracha queimada e apareceu o cheiro do Anjo do Demôn. O que que eu digo? Não é um perfume ruim, né? Não é idêntico ao Anjo do Demôn. Não é. É... Como outros que da linha, que, né? Que se assemelha muito, muito, muito. Ele não é idêntico. Ele parece muito... Ele, na verdade, me lembrou mais o... Majestic. Ele é mais atacado também, que o Anjo do Demôn. Ele me lembrou mais o Majestic, da Fioruti. Do que, na verdade, o Anjo do Demôn. Isso que são parecidos, né, gente? Mas, assim, a semelhança ficou mais pra o Majestic. E aí... Fica aquele cheirinho no fundinho de borracha queimada, né? Mas a projeção e a fixação são boas. Não é igual ao Anjo do Demôn. Esse daqui, pra mim, ele gruda, ele gruda. Ele no dia seguinte, ele tá na minha roupa, ele tá no meu cabelo. Minha pele, que é mais difícil de fixar. Enfim. Mas ele dura na minha pele umas horas boas, né? Mas quando eu passo no cabelo, passo na roupa, ele gruda mesmo. E quando eu passo aqui no colo, ele projeta muito. Eu sinto ele projetando o tempo todo. O Anjo do Demôn. Ele só sai quando eu tomo banho. Então, assim, esse não tem o mesmo desempenho, não. Ele não tem o mesmo desempenho. Mas é um perfume bom. Se você quer conhecer o Anjo do Demôn, achando o Anjo do Demôn caro, vale a pena. Pode ser que na sua pele não fique com esse cheiro de borracha queimada que fica na minha. Não é uma coisa assim, gente. Quem chega de perto de você, hum, você tá com cheiro de borracha queimada. Não é, né? Mas, assim, no fundinho, pra gente que já tá acostumada com o perfume, sente aquela coisinha, né? E eu sinto esse cheirinho assim. Que não chega a me incomodar. Mas eu sinto esse cheirinho de borracha queimada no final. Valeu a pena? Valeu sim, valeu sim. É uma pergunta que eu vou usar, assim, guardo o meu Anjo do Demôn para as ocasiões mais especiais. E uso esse, né? Mas, quando der vontade, assim, eu uso, né? Pra economizar o meu, né? Posso dar uma borrifada, umas duas borrifadas desse e uma do Anjo do Demôn, né? Pra potencializar, pra economizar. Enfim. Valeu a pena, assim, gente. Esse foi da mesma forma que eu falei pra vocês. Comprei no Mercado Livre por 60 reais. E algumas pessoas me perguntaram. Elisa, será que não é falsificado? Porque é 120 e tá por 60. Olha, gente, eu acho que... Eu acredito que uma pessoa não iria perder tempo falsificando um perfume da Renaudet, um Traduções Gold, né? Falsificadores, geralmente, vão falsificar o quê? Importados, porque vai valer mais, né? E, assim, eu olhei o frasco, nem tudo bonitinho. Não é falsificação, não. Uma das coisas que eu recomendo a vocês é prestar atenção no revendedor no Mercado Livre. As qualificações, as opiniões das pessoas que já compraram com eles. É assim que eu faço. Tanto com perfumes importados, como qualquer perfume que eu for comprar, qualquer material que eu for comprar no Mercado Livre, eu verifico, eu avalio as qualificações do vendedor. Se ele tem boas qualificações, eu compro, eu confio, né? E fora que, assim, se chegar e você não gostar e for uma coisa falsificada, você pode devolver e o Mercado Livre devolve o seu dinheiro. Então, mas eu procuro, geralmente, comprar com pessoas confiáveis. Porque eu vejo lá que tem vários comentários positivos e tem boas qualificações. Aí sim, eu compro. Eles todos, ó, vem certinho, vem... Ó, celofane, com a data de validade, né? Não me parecem, não me parecem, não são perfumes falsificados. São pessoas que devem ter alguma vantagem, né? Por exemplo, eu como revendedora, que eu não sei muito bem como funciona o negócio na Renaudet, né? Mas eu sei que tem os revendedores, tem líderes, os líderes que devem ter um lucro maior ainda que os revendedores, né? Eu acho que são pessoas que têm uma facilidade de pegar esses perfumes bem mais barato ainda e que passam adiante, né? Eu não sei, eu não sei, não entendo essa lógica, né? De você comprar um perfume mais barato no Mercado Livre do que no catálogo. Ou até, pra mim, revendedora, sair até mais barato do que, né? No catálogo. Eu não entendo, realmente não entendo. Eu sei que eu tô comprando. Já achei até de R$55 no Mercado Livre e tô aproveitando. Enquanto, né, se é a verdade que vai descontinuar, enquanto não descontinua. Então, voltando ao perfume, eu acho que vale a pena. Se você quer conhecer o Anjo Demôn, pode se jogar nesse aqui, né? Tenho um pouco de paciência pra ele evoluir, ele evolui. Mas é um bom perfume. Eu gostei, sim, gostei. Eu comprei dois dele, vou usar, né? Com certeza. Os dois vão economizar o meu Anjo Demôn. Né? E, eu comprei três. Já fiz a resenha do... Do número 8, né? Que é o Dolce & Gabbana Red. E, ó, gente, aqui o... Da... O 21 da Renaudet. Hipnose, eu uso muito. Eu uso toda a hora que eu vou, eu só passo a mão nele, ó. É uma pessoa que tem muitos perfumes. Isso aqui é muito, né? Então, assim, sinceramente, a minha preferência, primeiro veio o 21, né? Que é o Hipnose. Depois vem o número 8. E, em terceiro lugar, o 26, que é o Anjo Demôn. Tá bom? Então, se vocês estão com medo de comprar, achando que é falsificado, dá uma pesquisada. Até agora, todo mundo que já comprou, né? A Glaucia, quando vê, me manda mensagem. Eu vou e compro. Ela já comprou vários no Mercado Livre. Eu comprei esses todos aqui. Então, assim, acho que vocês podem confiar que não são falsificados, não. Eu acho que alguém não iria... Se fosse pra falsificar um perfume, não iria falsificar, né? Um perfume inspirado, né? Essa é a minha opinião. Eu acredito que não, né? Então, gente, espero que tenham gostado da resenha. Da comparação, né? Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.